Boa noite, tio Chico Marcos aqui de Fortaleza. Oi Marcos. Eu queria ouvir você falando a respeito da Ninja 300, desse retorno e qual o propósito da Kawasaki ter voltado a ter relançado, no caso, a Ninja 300. É uma moto dos meus sonhos e eu queria ouvir alguém sério dissertando, dando opinião sobre a moto em si. De maneira geral, atualmente eu tenho uma Bróis 160, mas foi uma necessidade, não é a moto que eu realmente queria, mas na época quando eu comprei, tinha um prazo de seis meses para todas as motos, praticamente, e aí eu tive que optar pela Bróis. E eu fiquei meio desgostoso, a que eu realmente queria, quero, é a Kawasaki. Eu sei que são propostas diferentes, mas no meu caso, como é só ida, volta ao trabalho, lazer. Eu acho que a Kawasaki iria me atender e é o que eu estou almejando. Eu queria só que o senhor dissertasse um pouco sobre a Ninja 300. Boa noite. Boa noite, Marcos. Deixa eu falar para você aqui, a Ninja 300 é uma moto que eu gosto muito, tá? Sempre gostei desse motor 300 da Kawasaki, sempre. Eu me apaixonei, a primeira vez que eu me apaixonei por esse motor foi rodando e testando a Z300. Fiquei apaixonado e aí testei a Versys, já testei essa moto, mas acho que eu nunca fiz conteúdo aqui no canal com a Ninja 300. E eu gosto da Ninja. Foi uma evolução muito legal na época, quando saiu da 250 e foi para a 300. Mas a Kawasaki, ela lançou a Ninja 300, e aí eu vou especular aqui, tá? É a minha opinião, para exatamente ela gerar uma moto que justificasse o preço para não desvalorizar a Ninja 400. Ou porque eles já estão descontinuando a Ninja 400 para uma nova, um novo motor. Então eles trouxeram uma moto de intervalo. Na realidade, eles buscaram novamente essa moto. Essa moto tinha sido descontinuada, se não me engano, em 2018, e voltaram, acho que foi 2018 mesmo, e voltaram com essa moto pelo simples motivo, porque eles estavam no mercado tendo que dar desconto na Ninja 400. Olha, só para vocês terem ideia, em dezembro de 2022, os descontos eram de 5 mil reais, para que eles pudessem competir no mercado com as outras concorrentes. e ficou inviável para a Kawasaki dar esses descontos. Então eles colocaram uma moto, tipo, engana a besta. E aí o vendedor fala assim, ó, você não pode pagar. Tem essa aqui, tem a Ninja 300 aqui, ó. E aí fica sendo uma moto tampão. Sabe, uma moto tampão. Mas se o cara que pensa um pouco mais, ele vai botar um pouco mais de dinheiro e pega a Ninja 400, cara. Não justifica. Então, pelo preço que a Kawasaki está praticando, não vale a pena. A Ninja 300, você não encontra nem a pronta entrega. Ficou meio que uma moto sob demanda. Sabe? Sob encomenda. Porque a Kawasaki, ela sabe disso. Ela colocou essa moto somente como moto tampão. Não estou dizendo que a moto é ruim. Mas é uma moto completamente defasada. A Kawasaki não se deu nenhum trabalho de mudar essa moto. Colocar alguns itens diferenciados. Porque ela não liga. Ela não está nem aí. Ela quer simplesmente colocar essa moto para evitar dar desconto ou baixar o preço da Ninja 400. Então é simplesmente uma jogada de mercado. Eu garanto a você, se você for na concessionária, você vai pedir aí uma Ninja 300. Você não vai ter a pronta entrega. Porque é uma moto tampão. É uma moto simplesmente para o cara dizer assim. Não, qualquer coisa nesse valor aí, você tem a Ninja 300. Ou você bota mais tanto e pega uma Ninja 400. Então é uma moto tampão somente. Eu não recomendo. É uma moto legal. Se você gosta, é seu sonho. É legal a moto. Mas ela já deu. Já deu. Não tem justificativa nenhuma. Se você for pilotar uma Ninja 300 e pagar mais 5 mil para pegar uma Ninja 400. Irmão, pega uma Ninja 400. São 10 cavalos a mais. É uma moto completamente atualizada. É muito melhor. Então não justifica. Eu só justificaria se a Kawasaki ela vendesse essa moto até os 30 ou abaixo dos 30 mil. E ela não fez isso. Ela não fez isso. E outra coisa, a Ninja 300 também é uma justificativa para eles empurrarem o preço da Ninja 400. E, como eu falei, pode ser que seja uma moto tampão para justificar a mudança do motor da 400 no futuro. Porque, de acordo com o Paulo Cabral, o velho da VUCA, na live da Kawasaki Mania, A Kawasaki está estudando, e aí é uma especulação, a Kawasaki está estudando trazer para o nosso mercado um motor 450. 451. E aí eles podem chamar Ninja 500. Parece que lá nos Estados Unidos vai ser chamado, por exemplo, a Eliminator, vai ser chamado Eliminator 500. Então pode ser que eles façam a mesma coisa aqui no Brasil. Mude para a Ninja 500 ou Eliminator 500. Eles podem trazer esse motor 451 para cá. Tá? Ou não. Mas eu não recomendo a compra da Ninja 300. Moto já ultrapassada, defasada, e eles não botaram o preço justo. Eles colocaram o preço para cima, somente para evitar ter que baixar o preço da Ninja 400. É chamado Moto Tampão do mercado. Não vale a pena. A Volkswagen faz isso. Marcas de veículos, carros, eles fazem isso constantemente, tá? Pegam os carros assim, nada a ver, e colocam tampão, somente para não ter que baixar o preço de um carro, que é praticamente a mesma plataforma, mas tem alguns acessórios. Porque carro dá para você botar umas bobagens, assim. Tipo, você bota o multimídia e cobra 4 mil a mais, 5 mil a mais. E só tem o multimídia, cara. Tipo, uma bobagem, sabe? E eu acho o multimídia bobagem. Mas o que está lá, que é o motor, o conforto, basicamente é a mesma plataforma, a mesma coisa. Então, algumas montadoras estão usando esses artifícios para a moto. Só que a Ninja 300 não tem nada. Nada de diferente lá de 2018. Nada. Fizeram nada. Não botaram um painel diferente. Nada. É tudo igual. Então, não vale a pena. Infelizmente. Gostaria muito de indicar, de dizer, poxa, a Kawasaki mandou bem, baixou o preço. Botou uma moto para poder competir com outras marcas. Mas ela não fez nada disso. Não fez. Não fez nada. Só que isso. Não fez nada. Não fez nada. Obrigado.